Olá amigos, o Rio Grande Rural chegou a 200 mil inscritos no YouTube. Muito obrigada a todos vocês que acompanham o trabalho da Extensão Rural Gaúcha pela TV e pelas redes sociais. No programa dessa semana você vai ver. Em comemoração ao Dia da Mulher, encontro regional de trabalhadoras rurais é realizado em Novo Hamburgo. Cultivo de uvas é a alternativa de diversificação da produção em São Lourenço do Sul. Em Poço das Antas, no Vale do Taquari, projetos incentivam jovens a permanecerem no campo. No quadro Janela Rural, tecnologia chamada Trio da Produtividade aumenta a produção de mandioca no Tocantins. Na Receita da Semana, uma forma de utilizar o figo, através de uma receita campeã de vendas da Agroindústria do Vale, de Nova Petrópolis. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo, às 8 horas da manhã, na TVE e também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Confira também através do endereço tv.emater.che.br e ainda pelo youtube.com.ematerrs